A CIDADE NO BRASIL Glória, nome santo do Deus vivo, glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor, nosso altíssimo dedos, e Pai nosso que habita nos céus, mais uma vez nos encontramos com nossos joelhos prostados diante da Tua presença, para Te render graça, honra e glória de estar diante de Ti, Senhor, para Te agradecer mais uma vez, por estar saindo daqui fortificando a nossa alma, por estar saindo aqui mais forte, Senhor, graças Te damos pela irmandade, pelo irmão da porta, pelaquele que veio, Senhor, buscar Tua palavra, sentir a Tua glória, sentir a Tua visitação, Senhor, graças Te damos, Senhor, para aquele que veio meio arrastado, e que veio chuteado, e que mesmo que veio rastejado no pó da terra, veio buscar a palavra, veio sentir a Tua glória, Senhor, graças Te damos, Senhor, e Te abençoamos, porque a visão que vem do céu, a gente chama minoria, Senhor, nós estamos por passos, hoje, muitos vão se levantar, mas aquele que foi ensinado por Ti, morre ao nome do Senhor, que não é o maior exército que vence a guerra, mas aquele que aprende a lutar com Cristo, Senhor, Senhor, e Te abençoamos de alma, ensinou-nos a armadura do céu, nos ensinou a lutar, nós está aqui para dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, graças Te damos por tudo, Senhor, leva nós em paz para casa, permaneça com a nossa união, Senhor, saia de nós, nós vamos sair daqui mais forte, e armando com as armaduras do céu, o Senhor prepara-nos para as fechadas que vão vir, prepara-nos para os apontamentos que vão vir, mas uma coisa é certa, enquanto nós estivermos focados em Cristo Jesus, resgatar a alma do diálogo, nada vai nos tirar dessa graça, Senhor amado, graças damos a Deus por tudo, nos dê mais um hino e nos dê de paz para casa, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive longe e reinará para todos sempre, amém, glória a Deus, shalom a Jesus, Deus te jalovar, amém. Glória a Deus, chamou mais um hino, Obrigado.